Durante muito tempo, o Dia do Radialista foi comemorado no dia 21 de setembro, o Dia do Rádio. Depois de muitas discussões, ficou decidido o 7 de novembro, de acordo com a Lei 11.327, de 24 de julho de 2006, assinada pelo presidente Lula. Nesse dia 7, você vai conhecer os radialistas que ocupam a maior parte do tempo nas manhãs do rádio Santa Cruzense. É, Linaldo, vai fazer 24 anos agora, dia 29 de dezembro. Comecei, eu já tinha essa pretensão, aquela época aqui em Santa Cruz, fazia carro de som, era volante, era o repórter das cidades, vamos dizer. Ouvi o teste, eu me inscrevi e fui um dos contemplados. Dentre tantos que fizeram o teste, eu acredito que uns 12 passaram e foi a primeira equipe da Rádio Vale. Comecei em 1984 na Difusora de Pesqueira. Foi numa tarde de sábado, no momento em que a Difusora recebia um novo transmissor, a Difusora de Pesqueira. E naquela tarde eu estava justamente aguardando e naquela ansiedade também para ver o novo transmissor, não conhecia absolutamente nada de rádio. E, de repente, o gerente Marco Antônio chegou para mim e disse, olha, hoje faltou, vai faltar o locutor da tarde, que é Heron Castor, irmão de Zé Castor. Você vai para casa, você volta para fazer o programa. Bom, você vai para casa, almoça e volta para fazer o programa. Eu fui para casa, agora almoçar o nervosito não deixava de jeito nenhum. Eu voltei, fiquei lá esperando, ele, bom, você já voltou, eu disse, é, eu quero ficar aqui aguardando, né. Então foi aí que o primeiro programa que eu apresentei foi à tarde, era de 4 às 5 e meia da tarde, mais ou menos, o programa Tarde Sertaneja, substituindo Heron Castor, que por acaso naquele dia faltou. Agora já fazia estágio há uns 3 meses, mais ou menos, fora do ar. Aos 14 anos, por brincadeira, né, curiosidade, montei o primeiro transmissor de FM, que fazia poucos metros só na rua, então, foi mais uma curiosidade. E daí que surgiu as brincadeiras em qual a gente participava junto com o Ney, o Márcia, o Vicente, o Melk. Daí veio a Rádio Nova Dimensão FM, o qual não tinha concessão, não era autorizada, funcionava só no final de semana e cada um tinha um nome artístico, né. O Eduardo era Jorge Andrade, o Josinei, que é o Ney Lima, era um nome artístico, o Márcia Arantes, né, Márcia, Rosemary, e tinha o Vicente, enfim, tinha uma equipe que a gente, cada um tinha o seu nome artístico para poder não gerar tanta suspeita e trabalhar no final de semana, foi daí onde surgiu. Bom, comecei no rádio em 2000, numa rádio comunitária de nome Interativa FM, na cidade de Timbaoba, cidade na qual sou natural de lá, a cidade que fica a 90 quilômetros do Recife, né, e a gente começou no meio comunitário, através de um convite de um colega, a gente começou lá a fazer uns testes, foi o começo de tudo em 2000, no ano 2000, em seguida essa rádio, por questões de legislação, ela foi retirada do ar, pelo fato de não estar regulamentada, e ficamos um período aí sem trabalhar em rádio, cerca de um ano, e em seguida surgiu uma rádio em Timbaoba, de nome A Voz do Povo, outra emissora comunitária, de forma, uma emissora legalizada, e nós fomos convidados, e a gente começou a fazer lá trabalho de foguista, trabalhando como foguista, no final de semana, e surgiu o convite de a gente fazer semanalmente, programa matinal, às manhãs, fazendo o programa lá na rádio comunitária. Para mim é tudo. Eu abracei a causa desde o começo, sonhava em ser radialista, e até hoje não mudei de profissão, não achei outra coisa que me compensasse mais. Financeiramente, não tanto, mas o prazer de fazer o que eu gosto, o que eu quero, do modo que eu quero. É ser o porta-voz da população, porta-voz em suas demandas, né, sempre que tem um problema na cidade, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura. Então eu acho que radialista você é um pouquinho de cada coisa. Você é um pouquinho prefeito, você é um pouquinho secretário, você é um pouquinho médico, porque às vezes também ouvintes terminam ligando para você só para ouvir, só para ouvir o desabafo, né, de alguma coisa que ele está vendo que precisava se resolver na sua comunidade. Então, eu acho que ser radialista é isso, é ser o porta-voz da população. Por isso que o radialista, ele deve ter um pouco, né, ou muita responsabilidade, né, naquilo que diz, naquilo que fala. Porque tem um monte de gente que às vezes depende de você para resolver determinadas demandas. Então eu acho que ser radialista é isso. Ser radialista para mim é estar junto todos os dias com a população, levando informação, entretenimento, fazendo as campanhas, fazendo duelo entre a nossa população, autoridades, levando o que está acontecendo, não só em Santa Cruz, mas em todo o Brasil, até os nossos ouvintes, deixá-lo bem informado e atualizado de tudo o que acontece. Ser radialista é mexer com o sonho das pessoas. Em cima de tudo, para quem é apaixonado, ser radialista é passar, passar essa paixão para as pessoas que adoram o rádio. Então, o rádio, para mim, é trabalhar com sonho, com imaginação. E primordial é garantir, é garantir, assim, a qualidade do rádio. É muito importante a qualidade do rádio, para que as pessoas possam ter na sua casa, nas suas casas, gratuitamente, um produto de qualidade, né, e que, assim, respeite as pessoas. Acima de tudo, o respeito é primordial para o ouvinte, do locutor, do comunicador, da empresa rádio, para o ouvinte. Isso é muito importante. Para que a gente possa ter felicidade, para que a gente possa viver com uma expectativa positiva de vida todos os dias, a gente tem que estar próximo a Deus. Então, procure Deus não apenas naquele momento difícil, naquele momento que você acha que não vai conseguir resolver determinado problema em sua vida. Acho que você tem que estar próximo a Ele, tem que procurá-Lo para agradecer cada conquista em sua vida. O que você conquistou, o acordar, né, já é o momento de você agradecer. O novo dia já é o momento de agradecer a Deus. Então, a minha mensagem é essa. Procure estar sempre junto do nosso Pai Criador. A minha mensagem para o ouvinte é agradecer esses dez anos de emissora, de várias emissoras, com as quais eu já passei pela comunidade, Rádio São Domingos, Estação Sátia, agora aqui na Rádio Santa Cruz FM. Agradecer pela fiel companhia dele em todas as emissoras a qual eu já passei, e também por acompanhar o meu trabalho, prestigiar a Rádio Santa Cruz FM. Desejar a todos, já que estamos chegando próximo ao final do ano, um excelente fim de ano para você, um próspero 2010. A minha mensagem para o ouvinte é que continue a valorizar o rádio, tá? O rádio é um veículo, assim, importantíssimo estar com você em todo lugar, a qualquer momento, a qualquer instante. Valorizar as pessoas da terra, valorizar aqueles que começaram, você começou com a gente aqui também. É um dos grandes valores hoje, com outros, com trabalhos prestados, outros estados da federação, Paraíba e por aí afora. Valorize o que é bom, valorize o rádio, principalmente valorizar o que é nosso. A minha mensagem para o ouvinte é de agradecimento, porque não é fácil, a gente sabe que o fato de você ser aceito pela grande maioria dos ouvintes de rádio, principalmente aqui da cidade, não é fácil. Então eu tenho a agradecer as pessoas que nos escutam todas as manhãs aqui na 101 FM. Estou muito feliz de estar aqui na cidade, me identifiquei, me erradiquei aqui na cidade. E é isso aí, eu desejo que a nossa parceria, Luciano, Locutor Luciano, com o ouvinte, dure por muitos, muitos anos aqui em Santa Cruz. Essa é a minha mensagem, um abraço aí para todos. Seja na informação precisa e imediata, seja no aviso de utilidade pública, no lazer dos programas musicais, seja na orientação dada, na cultura difundida, na transmissão dos eventos ou nas mensagens de paz, amor e fraternidade, o profissional do rádio presta um grande serviço à nação. E não são apenas os locutores, além dos profissionais que você ouve, estão os operadores, produtores, diretores, cujos nomes você talvez nem conheça, cuja voz você nunca escuta, mas que estão dia e noite, trabalhando para você ouvir sempre o melhor. Legenda Adriana Zanotto